A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mind the cobble streets Mind the cobbles I'm quite used to that type of thing Only two weeks ago I was in Jerusalem A CIDADE NO BRASIL 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 NETONE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As a sound of the Black wind Obrigado.